O vice-prefeito e secretário de educação de Barra do Gaça, Severino Santos, recebeu alta por volta de 1h15min da tarde de sexta-feira, dia 2 de julho, depois de uma expectativa muito grande. A alta dele seria pela manhã, mas segundo informação ele se emocionou muito e começou a passar mal por causa disso que houve um atraso na programação. Mas por volta de 1h15min, familiares, funcionários do hospital e algumas pessoas que estavam na porta do hospital Medbarra ficaram muito satisfeitos em ver o Severino recuperado. O site Araguaia Notícias acompanhou esse momento, destacando a importância de ter mais alta, mais pessoas saindo dessa situação da Covid, que é tão desesperadora. Vale dizer que Barra do Gaça, gente, está aí com mais de 8 mil casos, são 8.358. Número de recuperado, 7.518. Casos ativos são 544. Óbitos, 296. Acompanhe aqui com o site Araguaia Notícia toda a emoção das pessoas que estiveram no Medbarra acompanhando a alta do Severino e que isso se transforme também em um símbolo, cada vez mais pessoas se recuperando, mais pessoas vencendo a Covid. Com a vacina e com as pessoas se protegendo, nós vamos vencer essa batalha. Lucas, acaba de chegar a informação que seu pai está muito emocionado, inclusive chegou até a começar a passar mal. E a gente sabe que seu pai é muito emotivo, até pela trajetória dele, de onde ele veio, que ele se tornou hoje. Realmente, apesar de passar um semblante sério, dentro daquele, que eu costumo chamar aquele meu velho, tem um coração que pulsa firme, um coração que é muito emotivo, ele tem um coração gigante. Então, acredito que é uma emoção enorme para ele estar podendo sair daqui e vendo essa multidão que está aqui para receber ele, porque ele é uma pessoa muito querida. Acredito, então, que tocou no coração dele e, infelizmente, acaba que influenciou um pouco, né? Mas, graças a Deus, ele está bem, está recuperando muito bem e tenho certeza que ele vai, logo, logo, estar 100% para poder abraçar cada um dos que estão aqui hoje. Até o bem, meu pai teve bastante comprometimento. Ele passou dias, assim, difíceis, mas, graças a Deus, hoje é só alegria. Ele está se recuperando bem e, logo, logo, ele já vai estar 100% de novo. Hoje é só agradecer a Deus e receber ele aqui de braços abertos, de volta para a vida, que hoje ele é nosso milagre. Outra filha aqui do Severino, do professor Severino, bastante emocionada. Luísa, certamente, seu coração já está muito feliz de saber que o papai vem para casa. Sim, com certeza, meu pai sempre me ajudando. Mais uma vitória, uma das grandes, né? Posso considerar meu pai, nossa, sempre orando por ele. Estou muito feliz por esse momento. Severino é um parceiro, é um amigo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que preocupa mais com o próximo do que com ele. E toda alta, eu acho, tem que ser comemorada, principalmente numa situação de cenário de guerra que nós estamos vivendo. E as pessoas que estão aqui estão mostrando isso, o tanto que o professor Severino é importante para a nossa sociedade. É uma pessoa que pensa no próximo, é uma pessoa que quer o bem do próximo. E ele está dando o exemplo de que é possível, sim, apesar das dificuldades, sair dessa situação tão delicada. Eu acho que é um exemplo a ser seguido, de vontade de viver, de vontade de vencer. Estamos aqui porque somos amigos particulares do professor Severino. E estamos aqui apresentando o 5º Comando Regional da Polícia Militar, em nome do Coronel Souza. Esse momento de festa para o Severino e para a família dele. Um momento de vitória, graças a Deus, que ele conseguiu nessa data de hoje. Vai voltar ao ser da sua família, restabelecido. E também pelo cargo que ele ocupa, da autoridade que ele exerce no município hoje, vice-prefeito, secretário de educação. Então, por isso, nós estamos aqui também para prestar essa homenagem. E realmente também entristecidos por muitos que não conseguiu essa vitória. E por muitos ainda que estão lutando para sobreviver a essa doença maligna, né? Que tem ceifado aí e destruído a vida de muitas famílias. Legenda Adriana Zanotto